Programa Visão Espírita, apoio, América Chave Seguros, seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos e Livraria Espírita Verdade e Luz, desde 1959, divulgando o Espiritismo em Ribeirão Preto e região. O tema do Programa Visão Espírita é o racismo, sobre a visão, sobre a ótica espírita. Aliás, eu aproveito a convidar você que, porventura, não tenha assistido o nosso programa anterior, está lá no nosso canal no YouTube. Vá lá, vale a pena. O Programa Visão Espírita, pede licença, para entrar do seu lado, levar uma mensagem de fé, de otimismo, e de muitos. O Programa Visão Espírita, como prometido no nosso último encontro, continua a conversa agradável, fraterna, consoladora, com o nosso companheiro, divulgador da causa espírita, secretário da Ateneração Espírita do Estado de Rondônia, engenheiro eletrônico, analista do IBGE, Jorge Elahá. Bem-vindo, Jorge Elahá, para a nossa conversa de visão espírita. Prazer muito grande, Zola, estar mais uma vez aqui, na presença dos nossos telespectadores e dos nossos internautas, para mais uma atividade nossa de divulgação da mensagem espírita. Jorge, no último Programa Visão Espírita, nós chegamos e íamos começar a ler a questão 799 de O Livro dos Espíritos. Então, nós estamos aqui para continuar aquela conversa, onde você pontuou inúmeros esclarecimentos. Jorge, na questão 799, Kardec indaga ao Espírito Verdade, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso. Isso é muito interessante, porque a gente fica se imaginando, o Espiritismo pode contribuir? De que maneira que o Espiritismo pode contribuir? Por quê? Você vai perceber que o mundo está cheio de religiões, está cheio de doutrinas. E o que o Espiritismo traz de especial? Que ele possa oferecer ao homem a chance de que ele contribua para o progresso da humanidade. E quando se fala de progresso, é na maior largueza que você possa imaginar. Então, é o progresso no sentido mais abrangente que você possa pegar. Não é um sentido só de progresso espiritual, é o progresso da humanidade. Então, de que maneira que a doutrina espírita pode contribuir para o progresso da humanidade? E o que os Espíritos respondem nessa primeira parte da resposta? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Olha só, esse é um ponto interessante. Nós estamos em 1857. Em 1857, ainda não se sabia que o materialismo assumiria o comando do controle ideológico do Ocidente. Em 1857, havia os acenos de que o materialismo estava querendo destruir os ideais religiosos, destruir o pensamento sobre o espiritual. Mas ainda não tínhamos vivido esses 200 anos, que vêm do século XIX até agora, em que efetivamente observa-se uma desconstrução progressiva dos ideais espirituais. A gente observa hoje, comparado com essa fotografia batida em 1857, o quanto que a humanidade caminhou, lamentavelmente, para a implantação do materialismo sobre o mundo. Houve um enfraquecimento da fé. Houve uma diminuição do fervor religioso das criaturas. É lógico que a gente tem as pessoas dentro das igrejas hoje, isso é verdade. Mas, do lado de fora das igrejas, o que tem de desinteresse pelo espiritual é muito grande. Porque, no passado, ainda que nós não tivéssemos o volume de pessoas que temos hoje dentro das igrejas, as pessoas que estavam do lado de fora, viviam uma vida mais alinhada com o pensamento religioso, ainda que não fossem reais, profitentes da religião. Mas havia uma forma como que social de regras para se viver. As regras foram todas quebradas, porque na medida em que você retira a figura de Deus do cenário do mundo, você retira a necessidade e obediência de regras. Por que eu vou obedecer regras se Deus não existe? Então, este conceito produziu um aumento da promiscuidade, um aumento da drogadição, um aumento da violência e, consequentemente, uma desesperança, um processo de angústia, crescimento do vazio existencial, de uma série de problemas que os Espíritos já antecipam nessa resposta, combatendo o materialismo. Ele já enxergava ali o desdobrar dos séculos seguintes com os agravamentos que a nossa sociedade teria com o crescimento da ideia que estava nascendo no século XIX. E ele continua, pensar em uma causa qualquer pudesse transformá-los como puro encanto. Então, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz os homens compreenderem... Ele é o Espiritismo. Sim, é o Espiritismo. Onde está seu verdadeiro interesse? Porque a pergunta é a 799, de que maneira o Espiritismo contribui para o progresso? Esse ele pode ser entendido como materialismo, mas não é. Combatendo o materialismo, porque ele, o Espiritismo, vai mostrar ao homem quais são os seus verdadeiros interesses. Porque a bússola do homem está apontada na direção errada. Com a implantação do materialismo, os focos se voltaram todos para a vida material. Todas as baterias das pessoas estão voltadas para os interesses materiais. Então, você vê que há um acentuado interesse do culto ao corpo, que nós não tínhamos nas gerações anteriores. Há um desejo imenso de ter uma condição financeira muito distinta do passado. No passado, as pessoas ficavam satisfeitas com um determinado padrão de vida. Hoje, há uma busca incessante no usufruir dos bens, da usança de tudo aquilo que o nosso planeta possui. Há uma corrida desenfreada pelo consumo das coisas. E você vê que no passado, por exemplo, havia um carro. Aquele carro ia ter o mesmo jeitinho até sair de linha. Quando daí há dez anos, vinte anos, o carro saía de linha, aí aparecia outro. Hoje não é assim. Todos os anos, o carro muda o farol, ele muda a traseira, ele mexe na lanterna. Para quê? Para que o seu carro envelheça. Para que você diga, eu preciso trocar meu carro. Porque meu carro, olha só como ele está. Eu ando na rua e tenho vergonha. Por quê? Porque há um desenfreado processo de consumismo das coisas. A gente troca de celular sem necessidade. Não, já tem dois anos eu vou trocar. Mas ele está atendendo. Tá, mas eu vou trocar por um mais moderno, que esse aqui já nem tem mais. Então, você vê como há um acelerado interesse que vai alcançando tudo. Alcança o consumo de bens e serviços, alcança as relações familiares, em que os próprios relacionamentos se tornam descartáveis. O próprio emprego mudou. Antigamente, a gente permanecia muito mais tempo numa determinada função. Hoje, as pessoas, elas estão mudando de função com muita rapidez de emprego, de tudo. A geração dos anos 50, ela comprava uma casa, ela moraria nessa casa até o final. E quando ela desencarnasse, ela ainda ia se tornar uma casa mal-assombrada, porque o sujeito ainda ia querer continuar morando nela. Hoje, observe a velocidade com que as famílias trocam de residência. Ela está aqui, daqui a cinco anos, ela comprou um outro apartamento, ela vende esse. Por quê? Porque é esse desejo da busca dos interesses materiais que tomaram a grande preocupação. Então, o foco dos interesses humanos estão deslocados do ponto que deveria ser. Por quê? Pelo acentuado interesse de divulgação das questões do fundo do materialismo. Jorge, eu vou fazer uma pequena parte aqui. Nós escutamos muito na mídia ampla um combate ao aquecimento global, uma divulgação intensa sobre isso. E, na mesma linha, o outro contraponto, o incentivo ao consumo, o incentivo ao buscar, o incentivo a ter, o incentivo porque ela precisa disso para sobreviver. E aí nós vivemos verdadeiros contrassensos. De um lado, um grupo preocupado com determinadas questões, eu não digo nem só do aquecimento global, mas do uso do recurso. Então, se discute muito reciclar, reutilizar, reaproveitar, reduzir, você procurar. Não, eu já não vou fazer isso. Aproveita esse material, usa de novo, para não lançar na natureza tanto lixo, tanto resíduo sólido como a gente tem lançado, que atualmente é um dos graves problemas dos centros urbanos, é o destino dos resíduos sólidos, tanto residenciais como os industriais, comerciais. Então, de um lado, você tem um pessoal preocupado com a redução de tudo isso, da interferência do elemento humano no ambiente onde nós nos movimentamos, no consumo de bens, na forma como a gente predatoriamente avança sobre os lagos, sobre os oceanos, a poluição. Então, há um pessoal muito preocupado com isso, com justa razão. Mas, no reverso da medalha, há um outro grupo que diz, não, mas a gente tem que consumir, vamos incentivar o consumo. E aí é que está a habilidade nossa de termos a capacidade de enxergarmos que a gente não pode se lançar a um consumo desenfreado. Aproveitando aí o livro dos Espíritos, nós temos uma questão a 992, 922, lê para nós isso aí. Essa questão 922, ela é um espetáculo. A questão 922, a pergunta é a seguinte, a felicidade terrena é relativa à posição de cada um? O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro? Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Existe alguma coisa que a gente deva buscar para ser feliz na Terra? Tem alguma medida para dizer assim, o que eu devo buscar para, ainda que não sejamos um mundo superior, sejamos felizes na Terra? E os Espíritos apresentam três polos. Eles assim respondem, para a vida material, a posse do necessário, para a vida moral, a consequência, a consciência pura e a fé no futuro. Ó, são três pontos. A posse do necessário. Não é a posse de tudo. É a posse necessário. Então, o que eu preciso para viver? Quais são as coisas que são necessárias para a minha existência? A posse do necessário. E fazendo um parênteses dentro disso, tem uma passagem no Antigo Testamento, em que Jacó, ele está no alto do monte e ele se encontra com um ser superior, que lá é apresentado como o Senhor. Ele conversa com o Senhor no topo do monte. E o Senhor diz para ele, pede o que tu quiseres e eu te darei. Já pensou? Você está diante de um ser superior, que diz para você, pede o que tu quiseres, que eu te darei. Resposta de Jacó para ele, eu quero duas coisas. Pão para comer e roupa para vestir. Ele não pede nem pão para acumular. Ele pede pão para comer e roupa para vestir. Ele poderia ter pedido, meu Deus, o que ele quisesse. Ele só pediu pão e roupa. Muitos anos mais tarde, uns 20 anos depois, ele reencontra com o irmão dele e ele leva uns presentes para o irmão. Ele leva cabritos, ovelhas para dar de presente para o irmão que era rico. E o irmão dele, que era Ezaú, diz assim, meu irmão, por que você traz isso para mim? Eu sou tão rico. Eu não preciso desses seus presentes. Eu não preciso deles. Eu tenho muito, Jacó. Eu tenho muito. Eu não preciso. E Jacó responde, meu irmão, é um presente que ele traz. Fique. Eu tenho tudo. Um tinha muito e o outro tinha tudo. Porque o Espírito perguntou a ele, pede-me o que tu quiseres que eu te darei. Aí, o que eu quero é pão para comer e roupa para vestir. Então, ele entendia que tinha tudo. Então, a posse do necessário, que é o primeiro ponto dessa pergunta, é fundamental, porque ele está relacionado exatamente com essa capacidade de eu saber como é que eu vou consumir o mundo, como é que eu vou usufruir dos bens do planeta, que eu não preciso ter todos os sapatos, que eu não preciso ter todas as camisas, que eu não preciso ter uma casa gigantesca, que eu não preciso ter 30 carros, que eu posso viver de maneira confortável com aquilo que atenda a minha necessidade. Aí, eu vou dizer, mas como é que eu vou saber? Pergunte se você usa isso, se você dispõe desse recurso. Se você dispõe disso, então é necessário para você. Ah, mas eu preciso de uma churrasqueira no mercado. Você precisa, você usa, uso. Então, ponha. Você usa, se você usa, usa. Mas, se você não usa, não faz sentido. Se tem roupa que há mais de um ano você não veste, então você não precisa, você passou pelas quatro estações e não usou. Então, é a hora de você fazer o descarte, como a gente trabalha nos programas de qualidade total, descartar. Então, é a posse do necessário. O segundo, a consciência pura, em algumas traduções, a consciência tranquila, que é o deitar e dizer, ninguém tem nada contra mim. Para eu ser feliz, eu tenho que ter a posse do necessário, porque não ter a posse do necessário também não é bom, passar necessidade não é legal. Não é bom, mas ter mais do que eu preciso não constitui felicidade. Para ter felicidade, eu tenho que ter o que eu preciso para viver. Segundo, a consciência tranquila. Eu sou feliz quando eu sei que ninguém tem raiva de mim, que eu não produzi ódios, que eu não produzi desamor, que eu não agredi ninguém. Eu tenho a minha consciência tranquila. Eu posso até ter pessoas que não gostem de mim, mas eu guardo a consciência tranquila de que eu não fiz nada contra essas pessoas. E o terceiro ponto, a fé no futuro. Então, é a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. A posse do necessário é um processo de autoconhecimento. É eu diante de mim mesmo, é o amar a si. A consciência tranquila é saber que eu não tenho nada contra ninguém e ninguém tem nada contra mim. É a relação com o outro, com o próximo. E a fé no futuro é a certeza de que Deus cuida de todas as coisas. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. A gente volta sempre para o princípio daquilo que Jesus colocou que, nesse mandamento, estaria contido toda a lei e os profetas. Todos os profetas. Continuando na resposta. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Essa é a pergunta que Allan Kardec formulou. E nós estamos lendo e a resposta diz assim. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele, o Espiritismo, faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro sentido. E continua. Isso é fantástico, porque a vida futura, Zola, ela sempre foi apresentada pelas religiões, sempre foi apresentada. Não existe nenhuma doutrina que não fale que tem vida após a morte. Qual é a religião que não diz que nós temos uma alma que vai ao mundo espiritual e que vai ser, digamos assim, julgada e que vai para destinos distintos? Todas falam. Mas se você perguntar aí como é que vai ser depois da morte? Para onde a gente vai de verdade? Como é que vai ser a vida? Que sentimentos nós teremos? As religiões não têm uma resposta satisfatória sobre isso. Então, a vida futura, ela está coberta por um véu. Eu entrevejo, mas eu não percebo claramente. Então, há alguma coisa velada da vida futura. Nós não conseguimos ter uma nitidez de como é que se dá o processo da vida após o momento do fim da vida física. A doutrina espírita vem e abre esse véu e nos revela absolutamente tudo. O processo da partida do Espírito, a desconexão, o processo desencarnatório, perturbação espiritual, as instâncias do mundo espiritual para onde vamos, os que ficam no corpo, os que ficam na crosta, os que vão para a treva, os que vão para o umbral, os que vão para o posto de socorro, os que vão para a colônia, os que vão para a região superiores. Então, há toda uma dinâmica dos sentimentos, das dores, do que acontece com cada um de nós, dos sofrimentos e das alegrias, do progresso que existe, dos institutos de estudo, dos locais de aprendizado, das tarefas, dos serviços prestados, do desejo de voltar, do planejamento da volta, da reencarnação. Meu Deus! Há uma revelação intensa de tudo o que acontece do lado de lá. Então, a vida futura, ela deixa de estar velada. Nós começamos a enxergar as coisas de maneira muito mais clara, que, no fundo, no fundo, nós não somos corpos, nós somos almas imortais. As posições que a gente ocupou, se eu fui uma pessoa importante ou se eu não fui, elas desaparecem por completo. Nós não temos mais, por conta das revelações que a doutrina espírita tem, a necessidade de acreditar que, de repente, as nossas vidas são vidas que interessam para o mundo espiritual, os títulos que eu tive na Terra. Ninguém vai perguntar sobre isso. Ninguém quer saber que religião nós professamos, que posição social nós ocupamos. Então, todas essas questões, elas caem por terra, porque a leitura do que é o amanhã, a leitura do que acontece no mundo espiritual, como bem diz na resposta, reorganiza o presente. Eu passo a viver o meu presente baseado no que eu serei no futuro. Então, eu sei o que vai acontecer. Se eu fizer isso aqui, eu vou ter uma consequência no mundo espiritual. Eu não quero para mim isso. Então, eu vou mudar aqui. Então, transforma-se profundamente o presente em função da beleza das revelações do mundo espiritual. E isso é um ponto mágico dessa resposta, que diz das consequências morais da doutrina espírita, que ela não é uma simples doutrina para falar do mundo espiritual. Ela é o mais poderoso instrumento de transformação da criatura humana, porque ao revelar o que é o mundo espiritual, ela altera profundamente o nosso presente. Não é possível, mas não é possível mesmo, você continuar tendo a mesma forma de viver a partir do momento em que você se defronta com esse edifício doutrinário que o Espiritismo representa, impulsionando uma criatura naturalmente a uma mudança intensa dos seus conceitos de vida. E agora, Jorge, o último ponto da resposta, que nós estamos conversando sobre o racismo na visão espírita, e é interessante, de todas essas considerações, como é preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, a gente se atreve a dizer que precisa ter coração para sentir, porque quando você sente, realmente os valores mudam. Mas aí continua o Espírito Verdade. Destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor, ele, o Espiritismo, ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Então, nós temos os preconceitos de seitas. Em que sentido? Não existe em doutrina espírita crítica a outras religiões, a outras crenças, a outras verdades religiosas. Nós temos tanta coisa para discutir em doutrina espírita que não nos sobra tempo para falar mal de outras religiões. Quando nós temos a possibilidade de comentar sobre outras doutrinas religiosas, será sempre no sentido construtivo, porque o objetivo da doutrina espírita, como diz no comecinho dessa resposta, é combater o materialismo. E não é o espiritualismo. Então, se as outras religiões também sugerem que o homem tem uma parte espiritual, por que eu vou combater alguém que também está na mesma direção que eu, que está do mesmo lado, combatendo o materialismo? Não é isso que faz a Igreja Católica? Não é isso que faz a Igreja Protestante? Não é isso que fazem os nossos irmãos do Budismo, os irmãos do Islamismo e de todas as demais doutrinas? Não é retirar a venda dos olhos das pessoas para que melhorem espiritualmente e vivam o amor? Então, não há o menor sentido em nós fazermos qualquer movimento de ataque a qualquer doutrina e muito menos, como coloca aí, os preconceitos religiosos. De você dizer, não, mas nós somos espíritas, eles não são, então nós estamos melhores do que eles, eles estão piores do que nós. Aí, eu até pegaria a questão 982, porque ela vai apresentar para nós uma coisa belíssima. Essa é uma das questões que eu mais gosto do livro dos Espíritos. Pergunta 982. É necessário fazer profissão de fé no Espiritismo e crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Viu? Eu preciso ser espírita para ficar bem no mundo espiritual? Qual é a resposta? Se assim fosse, todos os que não creem não puderem esclarecer se seriam deserdados. É o final do Espírito, que é um absurdo. Então, não existe, pode voltar para lá, não existe, portanto, para a doutrina espírita, o preconceito de seitas, de religiões, de doutrinas, não pode ter, nem de castas, por que não? Então, se somos reencarnacionistas, qual é o sentido de eu achar que eu sou melhor do que alguém? Se isso é apenas corpo, se isso é apenas casca. Que me importa se fui escravo ou se fui senhor? Porque se eu for medir por isso, Jesus era escravo do Império Romano. Ele era um escravo, porque os seus senhores eram os romanos e ele estava sob o guante do Império. e a última das condições é o preconceito de cores. De cores. Acabou o racismo. Acabou o racismo. Então, não tem sentido em doutrina espírita nós falarmos nada com relação à cor de pele, como se ela fosse um indicativo de progresso ou não, na medida em que somos reencarnacionistas e que o objetivo da doutrina espírita é combater os preconceitos religiosos, os preconceitos de casta e os preconceitos de cor ou raça. E ele conclui. Ele, Espiritismo, ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos, que foi parte, inclusive, do seu seminário, que vai ficar gravado, quem quiser assistir, estará disponível nos nossos canais do YouTube também em breve, onde você mostra, né, de uma maneira, constrói de uma maneira muito apropriada que somos todos filhos de Deus. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. Essa que é a beleza da doutrina espírita. Jorge, estamos chegando ao término do programa Visão Espírita, deste segundo programa em que abordamos o tema racismo. Gostaria, peço que você deixe ao nosso amigo telespectador uma mensagem de encerramento deste programa Visão Espírita. A minha mensagem de encerramento é para aqueles que hoje possuem os seus conflitos familiares. A doutrina espírita nos sugere que a gente faça tudo o que puder e que não deixe os nossos compromissos pela metade. Porque, assim, asseveram os espíritos que quando você desiste de alguém, desiste de um filho, desiste de um pai, de uma mãe, você, na verdade, lança para ele a mensagem de que ele não é importante e isso diminui a velocidade de transformação dele. Então, nunca desistamos de ninguém. Coloquemos em prática todo o amor que a gente puder e ainda que eles não sejam exatamente aquilo que a gente esperava que eles fossem, que a gente os abrace e diga no ouvido deles, eu aceito você do jeito que você é. você não precisa ser perfeito para merecer o meu amor. O programa Visão Espírita chega ao término. E antes de encerrarmos agradecendo Jorge Larrá por essa entrevista e por outras e por tudo que ele trouxe à nossa cidade em termos de conhecimento, quero deixar a você, amigo telespectador e amigo ouvinte que acompanha o programa Visão Espírita. É tão bom ser amado, é tão bom ser querido, é tão bom ser acolhido. Se você gosta, o outro, o teu próximo também gosta. Faça a sua parte. Ame, ame incondicionalmente. assim, talvez, a gente consiga ser amado também. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita Apoio América Chave Seguros Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar Distribuidora de medicamentos e Livraria Espírita Verdade e Luz desde 1959 divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.